Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você, sem você eu não vivo Um dia triste, tá pra agilitar e incidir O pensamento lá em você, tudo me divide Longe da fé Peraí, 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 Jair, vamos começar de novo? Eu vou fazer uma coisa que é muito feia, mas eu vou fazer Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você, sem você eu não vivo Um dia triste, tá pra agilitar e incidir O pensamento lá em você, tudo me divide Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, as manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos cheques aves Não te esquecerei um dia Espera com a força do pensamento Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você, sem você eu não vivo Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro Toda a fragilidade incide O pensamento lá em você, sem você eu não vivo Não te esquecerei um dia O pensamento lá em você, sem você eu não vivo A chuva será mais velho, verde, faz o acinto amarelo, velho, vai feitar a bolígia. A chuva será mais velho, verde, faz o acinto amarelo, velho, vai feitar a bolígia. A chuva será mais velho, velho, vai feitar a bolígia.